Cê tá no setan, jogando e me olhando Cê tá no setan, jogando e me olhando Cê tá no setan, jogando e me olhando Hoje é candeste na casa, bebê vem nesse ritmo e se antes Começou fim de semana, é automotivo e eletrofemc É automotivo e eletrofemc É automotivo e eletrofemc Vem nesse ritmo e se antes É automotivo e eletrofemc Vai no chão, vai no chão, vai no chão Jogando e me olhando Vai no chão, vai no chão, vai no chão Cê tá no setan Vai no chão, vai no chão, vai no chão Jogando e me olhando Vai no chão, vai no chão, vai no chão Cê tá no setan Vai no chão... Jogar no meu verão Você tá no setor Você tá no setor Você tá no setor Jogar em meu verão Você tá no setor Você tá no setor Jogar em meu verão Saca Sataca Sentando, sentando, jogando e me olhando Hoje é candeste na casa, bebê, vem nesse ritmo e se ante Começou fim de semana, é automotivo, é eletrofa Fãs não, 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 fãs Seca na seca, seca na seca, seca na seca Joga ali me olhando